A Polícia Rodoviária Federal iniciou na madrugada de sexta-feira a Operação Nossa Senhora Aparecida em todas as rodovias federais rondonienses. A atividade se estenderá até o último minuto de terça-feira, dia 12 de outubro. Contará com reforços em policiamento ostensivo e fiscalizações específicas para garantir a segurança dos usuários da via e fluidez do trânsito. Ações preventivas com foco na diminuição da violência no trânsito e de acidentes serão prioritárias. O planejamento da Polícia Rodoviária Federal faz parte de esforços para a redução da violência no trânsito. O objetivo é orientar, fiscalizar e alertar os motoristas sobre a necessidade do cumprimento das regras relacionadas à proibição do consumo de bebidas alcoólicas associadas à direção de veículos e ultrapassagens em locais indevidos. Comandos para a prevenção de acidentes envolvendo motocicletas, ciclomotores terão atenção especial e, infelizmente, ocorrências dessa natureza complicam um percentual significativo nos índices de acidentes em nosso Estado. Desta forma, faz-se necessário firme atuação estatal para a quebra desse paradigma. O enfrentamento às práticas ilícitas, realizados por ações de policiamento orientado por inteligência, completarão a fiscalização específica a automóveis, motocicletas e ônibus que circulam entre Estados, buscando promover a segurança de todos que trafegam pelas rodovias federais de Rondônia.